Galera, estou aqui no BloxFruit e é o seguinte, finalmente consegui chegar no CA3 aqui no BloxFruit. Mas é o seguinte, galera, vou estar mostrando aqui pra vocês todos os códigos que tem de dinheiro aqui no BloxFruit, tá bom? E já comenta aí pra mim saber qual é o seu level aqui no BloxFruit. Comenta aí! Outra coisa também que eu não posso me esquecer. Vocês podem ver que eu tenho aqui, ó, Leopardo Permanente, Spider Permanente, Buda Permanente e Ice Permanente. É o seguinte, comenta o nome de vocês que eu vou escolher uma pessoa pra estar ganhando aí, tá bom? Uma dessas daqui, olha, como é que fala? Uma dessas frutas, tá bom? Permanente. Comenta o nome de vocês aí que eu vou estar escolhendo aí uma pessoa, tá bom? Muito fácil, é só comentar o nome. Certo? Certo. Consegui chegar no CA3, estou muito feliz. E agora tenho que conhecer um pouquinho aqui e fazer as missões, né? Mas tudo bem. E galera, seguinte, eu quero ver quem vai conseguir deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação antes de eu conseguir chegar ali, tá bom? Valendo, quero ver quem vai estar conseguindo. Agora pronto! Quem conseguiu aí, galera? Você conseguiu? Se você conseguiu, você foi bem rápido, muito rápido mesmo. Mas tudo bem, eu tô conhecendo aqui ainda a ilha que eu preciso ir, galera. Deixa eu ver onde é, porque é muitas áreas que tem aqui, galera. Eu preciso conseguir... Calma. Pra mim, pra próxima área, que eu acho que é essa daqui que eu estava, eu preciso de quase level 1600. Ainda falta um pouquinho, na verdade eu acho que é level 1560 ou 1570, eu não sei. Deixa eu ver ali, tem umas missões que eu tenho que fazer. E já vou mostrando aí pra vocês também os códigos. E falando aí desses códigos, é o seguinte. Parece que esses códigos podem vir apenas um de dinheiro, mas pode vir também um milhão. A chance é muito difícil. Quanto mais pra ganhar, mais chance aí é... Por exemplo, pra ganhar um é 99%. Pra ganhar um milhão é 1%. É mais ou menos isso daí. Por que tem um portal aqui? Sumiu o portal! O que era aquilo? Eu não sei. Se vocês souberem, comenta aí. Vamos ver? Não, não é aqui. Onde eu consigo... Nossa, galera, acabei de vir aqui. Eu nem conheço muito bem. E é o seguinte, o pessoal estava perguntando. Ah, por que você não coloca Leopard, né? Galera, eu não sei. Será que compensa? É bom upar com Leopard aqui no Blocks Fruit ou não? Se vocês souberem, comenta aí. Eu estou pensando em comprar a espada de Robux. Porque a Dual Katana que eu estava vendo aí é um pouquinho... Não, na verdade é muito difícil de conseguir ganhar. Agora eu não sei se eu compro a de Robux ou não. Se vocês souberem aí, comentem aí que vai estar me ajudando. Tá bom? Já vou mostrar os códigos aqui para vocês sem demorar muito, né, galera? O pessoal quer ver os códigos aí. Deixa só eu ver aqui, que eu deixei aqui para saber qual que é os códigos. Primeiro código é esse daqui, olha. Está funcionando. Eu já... Como é que fala? Utilizei aqui, ó. Podem ver, ó. Já resgatado. É porque eu já utilizei. Se eu colocar um código que não existe, vai falar que está inválido. Não existe, tá bom? Esse daí é um código que você consegue ganhar dinheiro. E tem um outro código também, que é esse daqui. E comenta quantos de dinheiro aí vocês conseguiram ganhar com esses códigos. São esses dois códigos aí. Os códigos de dinheiro que tem aqui no Blocks Fruit, tá bom? Um jeito bom de conseguir dinheiro aqui também é coletando aí os baús, galera. Tem muito baú aqui. E a gente consegue ganhar dinheiro, tá bom? Deixa eu pegar a missão mais uma vez. Eu não sei aonde fica o boss. Porque o próximo level aí eu já consigo. Já consigo enfrentar o boss. Nossa. O NPC voou aqui do nada. Que isso. Eu tenho que ficar um pouquinho longe, senão desse jeito aí eu não vou conseguir nem completar. As missões aqui, galera. Aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Vou completar aqui, olha. Deixa eu ir um pouquinho pra longe. Outro aqui. Eu acho que o boss é por ali, né? Eu não sei. Sinceramente eu tô começando aí a conhecer essa nova área do Blocks Fruit aqui, galera. E eu tô esperando também pra chegar as novas atualizações que vai estar chegando. Não sei se vocês sabem, mas muitas coisas vai estar chegando aí no Blocks Fruit, galera. Nas próximas atualizações, tá bom? Deixa eu completar a missão aqui. E já vou fazer o seguinte. Eu já tenho que procurar aonde tá o boss. Deixa eu teleportar aqui. Não consigo nem teleportar. Agora foi. Tem vezes que eu consigo teleportar. Tem vezes que não vai. Eu sei lá o que que acontece aqui. Mas tem problema não. Então, completei. Level 1546. Eu pensei que o boss era level 1545, mas não é não. Acho que é 1550. Deixa eu completar mais um pouquinho das missões aqui e eu já vou estar conseguindo. Eu quero mesmo, galera. É conseguir o level 2000 aqui. Vai demorar um pouquinho? Eu acho que vai. Mas em breve vamos estar conseguindo. Nossa, que isso? Não, amigo. Eu não fiz nada, meu amigo. Vem aqui agora. Vem aqui. Nossa, ele foi embora. Saiu correndo. Deixa eu ver. Será que eu tô forte? Eu não sei. Calma. Nossa, ele tá realmente muito forte. O que que tá acontecendo aqui? É que eu também tava sem... Nossa, que isso? Eu esqueci de apertar o J, né? Que eu fico mais forte. Mas tem problema, não. Deixa eu subir ali e fazer a missão novamente. É o J que eu fico mais forte? Eu acho que é. Não sei. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui, olha. Complete a missão rápido. É, carinho, eu tava falando. Eu quero muito conseguir o level 2000, galera. 2000 já é um level muito bom, né? Mas ainda falta bastante. Falta 400 level ainda pra conseguir o level 2000. Muito, né? Mas em breve vamos estar conseguindo. Mas o que eu queria mesmo era mostrar pra vocês os códigos de dinheiro que tem aqui no Blocks Fruit. Tá bom, galera? São dois códigos, né? E também uma coisa que eu quero que chegue logo aqui, galera, no Blocks Fruit é nada mais, nada menos que as atualizações. Tá pra vir muita atualização muito boa aqui, galera. Eu quero que as atualizações cheguem logo. Tá demorando um pouquinho, né? Mas eu acho que em breve aí vai chegar essas atualizações. Porque pra quem não sabe, as atualizações vão mudar tudo, galera. Tudo mesmo. Deixa eu ver qual que é aqui a missão. Essa daqui. Qual o level? 1.550. É isso mesmo. Preciso fazer mais uma vez essa missão aqui. Porque eu já vou conseguir o level necessário pra enfrentar o boss. Um problema que eu vou encontrar aqui é que eu não faço a mínima ideia de onde tá o boss. Aí eu vou ter que procurar. Mas eu acho que ele tá ali, ó. Naquela ilha. Em algum lugar por ali, talvez. E eu vou ter que procurar ali depois. Na verdade, agora, né? Porque eu já tô quase completando aqui a missão. É rapidão pra mim completar as missões aqui. E depois eu vou ter que procurar esse boss. Espero encontrar ele rápido. Mas tudo bem. Aqui, ó. Beleza. É rapidão, galera. Pra completar as missões aqui, ó. Por isso que é o seguinte. Tô pensando em comprar a espada de Robux. Não sei quantos que é muito certo. Mas é mais de mil Robux. Querendo ou não, mil Robux é bastante. E nem sei se é uma espada muito boa. Porque o pessoal falou que a Dual Katana é uma espada muito boa que tem aqui. Mas é aquilo. Muito difícil de conseguir a Dual Katana. Muito difícil mesmo. Por isso que eu tô pensando em comprar a espada de Robux aqui. Mas não sei se compensa. Não sei se a espada é boa ou não. Inclusive, se vocês souberem se essa espada de Robux compensa comprar ou não, comenta aí, tá bom? Deixa eu pegar a missão do boss. Vamos procurar esse boss. Não sei aonde ele está, mas eu acredito que seja ali aonde eu falei. Ali, ó. Naquela ilha. Ah, talvez ali em cima, ó. Deixa eu subir aqui. Geralmente eles ficam aqui, olha. Os boss. Nossa, não consigo nem subir ali mais? Que isso? Deixa eu subir aqui. Se não tiver aqui, vai estar naquela ilha da frente ali que eu tô vendo. Não. Não sei onde está o boss. Se está em alguma dessas áreas. Talvez não está nem por aqui, entendeu? Deixa eu subir aqui. Porque aqui eu vou conseguir ver a ilha quase toda. Ali em cima eu pensei. Será que vai estar ali, galera? Não sei. Vou ter que procurar depois. Se eu não encontrar aqui. Mas eu acho que era pra ser aqui, né? Ou não? Eu sei lá. Nem sei se o boss já apareceu aqui. Meio complicado. Mas eu acho que é aqui mesmo que o boss aparece. Talvez aqui embaixo? Aquela ilha ali eu acho que não é. Eu acho que é nessa daqui mesmo. Agora eu não sei onde aparece o boss. Mas a mínima ideia é se eu estou no lugar certo. Eu acho que ele deve aparecer aqui mesmo. Será que ele já está em algum lugar? É, galera. Não encontrei o boss. Não sei aonde ele está. Se ele está em algum lugar por aqui. Mas depois eu vou estar procurando. Mas ele deve estar em algum lugar por aqui, né? É, realmente eu acho que é isso daí. Ele deve estar em algum lugar dessa ilha. Eu acho que pode ser que seja na última ilha. A única ilha, na verdade, ali que eu não fui. Tenho quase certeza que ele vai estar bem ali. Mas tudo bem. Depois eu vou procurar aqui. Se eu encontrar aí eu falo pra vocês. Tá bom? Mas beleza, galera. Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Falou!